Aos 16 anos, ele escreveu o roteiro do que viria a ser seu primeiro filme. Aos 19, não apenas desempenhou a função de diretora e protagonista, como também foi selecionado para o Festival de Cannes na quinzena dos realizadores, e levou três prêmios, além de se tornar o representante do Canadá no Oscar daquele ano. Depois disso, lançou mais cinco filmes em um período de nove anos, e quatro sendo selecionados também para Cannes, levando diversos prêmios, incluindo o prêmio do júri em 2014, que empatou com ninguém menos que o aclamado diretor francês e percursor da Nouvelle Vague, Jérô Godard. Conquistando tanto admiradores e entusiasmados, como também o ódio de parte da crítica, não apenas por conta de suas obras, mas por sua personalidade forte. E enquanto um crítico do Hollywood Reporter diz que é um caso de estilo sobre substância, não importa de que lado você se encontra, é impossível ignorar esse cineasta prodígio chamado Xavier Dolan. Poucos são os realizadores que entram no hall de diretores tão jovens e que tem tanto prestígio em festivais. Pode-se dizer que o exemplo mais evidente seja o Alston Wells e seu incontestável clássico Cidadão Kenney. Com apenas 24 anos, dirigiu, escreveu, produziu e estrelou, funções que Dolan também executa em boa parte de seus filmes. Steven Spielberg também começou cedo, dirigindo curtas desde os 13, realizando seu primeiro longa, Louca Escapada, aos 24, e ganhando fama mundial aos 25 anos com seu clássico Tubarão. Mas nem mesmo caras do naipe de Wells e Spielberg conseguiram reconhecimento de maneira tão rápida quanto Dolan. O que explica e faz com que ele chame tanto a atenção? Qual é o grande mérito e diferencial do seu trabalho? Todos os holofotes se apontaram para um rapaz de Quebec, Canadá, quando seu primeiro longa-metragem, Eu Matei Minha Mãe, foi recebido em Cannes. Contando uma história biográfica baseada na vida do próprio Xavier, ele interpreta o jovem Hubert Minnell, um rapaz de 16 anos que vive uma relação absurdamente conturbada com sua mãe, Chantal, que se agrava mais quando ela descobre que seu filho escondeu dela o fato de ter um namorado. É tão raro cineastas tão novos fazerem obras tão consistentes e maduras. Mas aqui Dolan explora um drama pessoal e com a intensidade e energia de um jovem adolescente, o que torna este um filme absolutamente condizente com os dramas de um rapaz da qualidade. A relação conturbada e muitas vezes agressiva entre sua mãe e ele traduz um sentimento universal nessa fase onde se destacam a rebeldia e transgressão de regras e, sobretudo, perguntas sobre o nosso lugar no mundo. Em Eu Matei Minha Mãe, já é possível notar duas características que permearão a filmografia do cineasta. Obras centradas nas dificuldades e empecilhos das relações humanas e uma potencialização da linguagem cinematográfica para contar suas histórias da maneira mais intensiva possível. Seja logo no início do filme, onde Hubert parece dar um depoimento para a câmera, numa fotografia em preto e branco e planos detalhes de seus olhos, onde fala das coisas que a mãe dele faz e que o incomodam, até o final, onde ele vai à praia, todo filme é mediado por essa carga emocional característica de um adolescente. Este final, inclusive, rima com o final de Os Incompreendidos, clássico de François Truffaut, onde o rapaz Antony Doinel vai até uma praia deserta, olha para a câmera e a imagem congela, reverberando a falta de objetivo do jovem rapaz, que quer fugir e correr, mas não sabe para onde. Dolan já citou que foi este clássico, de 1959, que fez com que ele quisesse dirigir, mas por mais que adote linguagens recorrentes em suas obras e que, de certa forma, viraram sua marca registrada, como o uso da câmera lenta ou colocar seus personagens frontalmente no quadro, em várias entrevistas, Dolan diz não tentar refletir em influências de qualquer um que seja. Em uma que deu para Filme Comments, ele fala que ao realizar seus filmes, não reflete que, aqui farem um pouco de Murnau e início de Scorsese. Constantemente visto por muitos como um novo Almodovar, por usarem em alguns filmes uma estética kit, semelhante à usada pelo cineasta espanhol, e por abordarem suas tramas questões LGBTQ, em outra entrevista para o espanhol El Periódico, Dolan já confessou nunca ter visto nenhum filme do diretor, e nem de outros grandes diretores mundiais como Tarkovsky, Eisenstein ou Fassbinder, que se trata de um analfabeto na cultura cinematográfica, que leva mais em conta filmes que viu nos anos 90, quando era um adolescente, e por isso suas referências maiores são filmes como É possível notarmos que, por não tentar replicar o estilo de grandes cineastas da história do cinema, os filmes de Dolan possuem uma bagagem de referências que partem de obras de artes e de outros filmes, mas os faz da sua maneira, tornando ele um diretor e roteirista de marca própria. O cineasta fala que alguns diretores ficaram surpresos que ele mesmo fez o figurino de Lawrence Anyways, e fala que além de gostar, acha impensável que os cineastas não façam os figurinos dos seus filmes, e dão a responsabilidade para outras pessoas, o que mostra outra característica marcante de Dolan, que é o quase controle total dos filmes, já que ele os escreve, dirige, produz, atua e monta, sendo responsável por praticamente todas as etapas de confecção dos seus filmes. Isso, aliado a sua forte personalidade, que já rendeu respostas atravessadas a críticos que o acusam de ser narcisista, seus filmes geralmente apresentam essa vivacidade e energia tão visíveis no autor. Em seu segundo longa, Amores Imaginários, temos uma história que também se passa no universo juvenil, onde os interesses amorosos e os dilemas de gostar de outra pessoa desdobram em grandes dramas. Acompanhamos os jovens Francis e Marie, dois amigos que conhecem um belo Nicolas, em uma festa. Virando amigos, os dois passam a sentir um interesse amoroso por Nicolas, o que acaba por comprometer a amizade dos dois. Focando agora nos dilemas do amor, Dolan reproduz esse sofrimento dos jovens com o peso que os personagens parecem carregar por gostarem tanto de Nicolas. Um dos momentos mais icônicos daqui se trata de uma sequência onde Francis e Marie se arrumam para verem Nicolas e se dirigem ao lugar e todo esse momento, além da câmera lenta costumeira de Dolan, é embalado pela versão bem-bem da italiana Dálida, sugerindo uma verdadeira disputa emocional entre os personagens, onde eles parecem caminhar para um duelo mortal que decidirá quem ficará com Nicolas. Em seu visual, Dolan também não economiza sutilezas, trazendo Francis e Marie em uma fotografia monocromática quando estão com outros parceiros, traduzindo a superficialidade daquelas relações e como se sentem esvaziados por não estarem com seu maior interesse amoroso. Além de Eu Matei Minha Mãe, que trata do tema da forma mais óbvia por ser o fato que culmina no grande desentendimento entre mãe e filho, a questão LGBTQ se mostra bastante presente nos filmes de Xavier, principalmente nos quatro primeiros, ganhando um escopo e detalhamento muito maior em seu terceiro longa, Lawrence Anyways. O filme se concentra em Lawrence, uma mulher trans que vive no corpo de um homem que é escritora e professora de literatura. Sendo totalmente apaixonada pela sua namorada Fred, Lawrence finalmente se abre ao falar no aniversário dela, revelando que viveu no corpo errado durante toda a vida e que agora quer reverter essa situação, o que inicialmente acaba criando um grande desconforto em Fred, que reage de forma negativa e preconceituosa, mas tenta auxiliar Lawrence entre as indas e vindas de seu relacionamento. Se distanciando das temáticas mais juvenis dos dois primeiros filmes, Lawrence Anyways se apresenta como uma grande eloquência que Dolan tinha despontado para agora fortificar um drama que se passa no período de vários anos. Ele trata de uma situação muito mais séria e delicada, abordando a transexualidade e como a pressão social afeta o indivíduo, levando Lawrence a momentos de depressão absoluta. Dolan aqui cria um dos momentos estéticos mais sublimes de sua carreira, onde Lawrence e Fred caminham juntos enquanto uma chuva de peças de roupas cai sobre eles, o que pode ser visto como a aleatoriedade da imposição social dos gêneros, por serem roupas masculinas e femininas que caem e como os personagens naquela altura parecem superar essa repressão. A sequência lembra muito o final de Zabrisky Point, um dos filmes que Michelangelo Antonioni dirigiu nos Estados Unidos em 1970, que comentava acerca da contracultura que prevalecia naquele período e que traz ecos nessa sequência de Lawrence Anyways, já que as personagens assumem um posicionamento que vai contra o status quo da atualidade, assim como o filme de Antonioni. Embarcando em um caminho mais ousado, Em seu quarto trabalho, Dolan realiza um dos filmes que mais fogem em Tom, estética e temática de sua carreira, Tom na Fazenda. Primeiro filme baseado em algum material pré-existente, uma peça de Michel Marc Beauchard, Dolan realiza um trilho psicológico que conta sobre Tom, um rapaz que acabou de perder o namorado, Guilherme, e se dirige até a casa da mãe dele, que fica em uma zona rural, para fazer um discurso em seu funeral. A tensão aumenta quando, ao chegar lá, Tom descobre que Guilherme tem um irmão, Francis, ele pressiona Tom para que não revele para a mãe dele, de Guilherme, que Tom era namorado do falecido, o que gera inquietação e receio em todo o período em que ele permanece lá. Explorando muito mais elementos do thriller, o filme revela a consciência de Dolan de que é importante saber como contar sua história, ao obedecer a lógica que esses tipos de filme necessitam para funcionarem e criarem a aflição no espectador. Essa dinâmica foge muito de todos os seus outros filmes, mas também nunca ausentando sua carga sexual, o que resulta em cenas interessantes como o momento em que Tom e Francis dançam tango, e quando Tom é surpreendido num banho, o que é que ganha contornos da clássica cena do chuveiro de psicose, tendo liberdade até de tornar a figura que assusta Tom em uma criatura sem olhos e boca. Sem receio algum de experimentar formatos e linguagens novas, um dos filmes mais aclamados de Dolan é Mom, vencedor do prêmio de júri em cânico. Explorando mais uma vez o atrito entre mãe e filho, o filme se passa em uma realidade alternativa, onde no Canadá é possível que os pais coloquem seus filhos problemáticos sobre a tutela do governo. Assim, Diane acaba tendo que cuidar novamente do seu temperamental filho Steve, que tem tendências violentas, acarretando em agressões à mãe e discussões acalauradas. A situação passa a se tornar mais tolerável quando a vizinha Kyla entra na vida dos dois e passa a ajudar a cuidar de Steve. Adotando a razão de aspecto pouco comum de um por um, que torna o formato do filme enquadrado, Dolan volta a utilizar tal linguagem ao experimentá-la no clube College Boy, que dirigiu da banda Indochin. Novamente, revela o cuidado do cineasta em transformar o filme em prol da narrativa. Por mais incômodo e visualmente limitante que seja a razão de aspecto, o filme traduz muito bem a falta de horizonte com a qual aqueles personagens parecem viver, como uma vida supostamente condenada a ser medíocre, mas que ganha respiros com o surgimento de Kyla, e assim eles passam a almejar algo melhor para o futuro. Essa mudança se traduz no belíssimo momento em que Steve abre a tela e finalmente aqueles personagens e o espectador enxergam o horizonte. É tamanha cautela que Dolan chegou a escrever uma carta aberta a Netflix, já que o serviço de streaming não respeitou o formato quadrado de seu filme quando o exibiu. O diretor acusou a decisão da Netflix de pobre e que aquilo diminui muito a carga dramática em sua obra. Além do fato do formato fazer com que se explore muito mais o rosto dos personagens, o que valoriza as atuações e desenvolve uma potência emocional muito grande e sempre presente nos filmes de Dolan. Ao saber criar incômodo, também o faz em seu último filme, O Controverso e Apenas o Fim no Mundo, que foi variado em Cannes, apesar de ter ganho dois prêmios no festival naquele ano. Baseado em uma peça de Jean-Luc Lagarce, o filme acompanha Luiz, um dramaturgo de 34 anos que tem uma doença terminal e pouco tempo de vida, e assim opta por visitar sua família que não vê há 12 anos. Chegando lá, compreendemos que a ausência dele ali se deu por todas aquelas figuras serem recheadas de traumas e problemas que resultam em discussões e atritos constantes. Por mais que aqui ele não oculte a origem teatral da obra, por ser cheio de diálogos e se passar em um espaço limitado, Dolan aposta no elenco estelar e talentoso, que estampam bem todas as suas particularidades, mas reconhecendo a potência cinematográfica, a adotar uma montagem que acelera de ritmo e ajuda a criar uma atenção palpável com pequenos gestos e detalhes. Além disso, usa de forma inteligente a profundidade de campo, ao tentar afastar o protagonista de tudo aquilo e deformar aquele pesadelo de família que vive, o que faz da obra uma experiência incômoda e que por isso mesmo desagradou grande parte dos espectadores e da crítica. Durante sua carreira, Xavier Dolan realizou obras que chamaram a atenção da crítica e do público, conseguindo imprimir marcas registradas que revelam se tratar de um autor. Em todos os seus filmes, parece explorar não apenas as dificuldades das relações humanas, mas a natureza muito intensa e caótica que essas se apresentam e se fundem umas às outras, o tornando um cineasta fascinante e que, amando ou odiando, merece a atenção de todos. Este foi o meu primeiro vídeo para o canal, espero que vocês tenham gostado. Xavier Dolan, um cineasta que eu tenho um apreço muito grande e que gosto muito do trabalho, por isso não teria como estrear aqui no Cinemascope TV de maneira mais empolgante. Se você chegou até aqui e curtiu este vídeo, recomende para os seus amigos e ajude a espalhar nosso trabalho por aí. Até a próxima! Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e principalmente as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.